Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu X-Grind E antes de começar as dicas, uma coisa que eu tinha dito no último vlog sobre os likes dos vídeos eu falei, cara, vou começar a pedir like antes do vídeo começar e aí eu soltei o top 5 dos 900, não pedi like, cara, eu preciso pegar esse costume então vamos lá galera, antes do vídeo começar, já deixa seu like para você não se esquecer a gente tem mais de mil visualizações e fica aí 250, 300 likes o like é uma das coisas que mais faz o canal crescer então cara, não custa nada, é de graça e você só ajuda esse canal a crescer dentro do mundo do YouTube um canal de patins street então vamos lá, uma coisa que eu quero explicar para vocês é que o X-Grind tem vários nomes que eu não vou ficar citando aqui para não confundir vocês o que eu vou estar ensinando hoje para vocês é o chamado Backside X-Grind por quê? Porque tem este tipo de X-Grind de back aqui e tem o Frontside X-Grind que na minha opinião o Frontside X-Grind é mais difícil do que o Backside X-Grind vamos lá, primeiro uma dica importante, a postura eu já expliquei para vocês que quando eu falo de postura eu não estou falando de você mandar manobra estilosa esse tipo de coisa, muita gente fica me mandando mensagem falando você fala de postura porque você só quer que esse negócio seja estiloso não tem nada a ver, a postura que eu explico para vocês é a forma correta para que você deslize na manobra então vamos lá, o X-Grind, o pé de sol vai na frente e o pé de topside atrás e você olhando para mim assim, um joelho, quanto mais um joelho estiver longe do outro e flexionado e o peito levemente para frente é perfeito essa é a postura do X-Grind, até se você levar um corrimão de rua é aqui movimento circular e você vai embora então a primeira dica importantíssima é você saber essa postura a segunda dica é como começar existem várias formas de você começar por exemplo, tem pessoas igual a mim que tem a base do pé esquerdo o que ela faz? ela encaixa mais esse pé aqui o de trás, o de topside, por exemplo, um top S que a gente já ensinou aqui e aí ela vai virando o pé da frente ela vai virando o pé da frente até encaixar a X-Grind tipo, ela fica encaixando de top S e vai pensando no X-Grind e tem pessoas que já sabem a manobra Máquio e tem a base do pé direito que é o melhor o cara vem e dá Máquio nossa, deu uma travada aqui, vamos pegar uma vela? e aí como eu estava dizendo para vocês por exemplo, o cara como eu faço o backside X-Grind pelo pé de trás pelo pé de topside certo? e tem uns que fazem pelo pé como o cara tem base da direita, o cara faz pelo pé de Máquio então o cara sabe Máquio, né? deu uma travada, mas dá para entender e aí o que acontece? o cara começa por o pé de Máquio e começa por esse Máquio e começa por esse postura então, por isso que eu expliquei da postura você começa isso e já flexiona o joelho e mantém um longe do outro, ó Máquio perfeito e aí o que acontece? são esses dois caminhos do pé esquerdo o cara pensa mais nesse pé aqui e põe esse e o cara que tem base do pé direito ele dá Máquio o cara já sabe dar um Máquio e vai provando esse pé o cara que dá Máquio com o pé direito e vai dar o X-Grind ele vai começar a levar mais o peso no pé aqui mas depois que ele sentir que esse encaixou ele vai começar a manter o peso nos dois e por que eu escolhi o X-Grind? na minha opinião X-Grind é um topside mais seguro que tem é o mais seguro quando não encaixa um pé encaixa o outro e você se safa e ele você consegue mirar os dois pés assim, ó é certeiro saca? é certeiro e se o pé de trás não encaixa ele vira um porne e você senta e se o pé da frente não encaixa você senta nesse pé por isso que eu pensei eu vou ensinar X-Grind e depois dessas dicas de como você começar a imaginar o X-Grind você não tem jeito ela não tem como por um pé depois o outro nada você tem que começar a pular pensar assim e rente ao caixote pular não ficar nem pra fora e nem tanto pra cima ficar na mira mesmo no eixo do caixote no eixo do caixote e joelho flexionado um longe do outro ó ó você começa a fazer isso várias vezes encaixa várias vezes e aí o que você pode fazer? pensar assim cara eu vou começar a deslizar esse negócio então você vai um pouco um pouco com pouca velocidade né e tenta já deslizar deslizou isso já é sua manobra você acabou de dar um backside X-Grind e é isso galera é não tem mais muito o que eu falar pra vocês é desfrutem do X-Grind quando vocês começarem a fazer essa manobra vocês vão ver que ela é muito segura é uma das manobras mais seguras por isso que vira e mexe você vê a galera dando em corrimão de rua X-Grind as pessoas não mandam um top S saca não mandam um top S no cano de rua mas elas mandam um backside X-Grind porque ela é uma manobra muito muito segura inclusive em cano de parede você vê muito profissional amador os caras que já andam na rua eles dão em cano de parede batata eles dão X-Grind porque é uma manobra muito segura então esse vídeo foi um pouco de dica e bate papo mas foi mais pra eu te mostrar uma manobra nova ou uma manobra que você já via e não se importava muito com ela e dizer pra você que ela é muito fácil e é muito seguro de fazer ela então juntando todas essas dicas e a sua força de vontade porque esse vídeo já está feito eu estou aqui conversando com vocês mas depende de você ir na pista falar puta eu vi o vídeo lá do Zamba cara X-Grind eu já dou várias eu vou fazer X-Grind e vai ter mais uma na minha lista de manobras e essa é a real intenção dos vídeos de dica de manobra essas dicas foram da forma com que eu aprendi às vezes essas dicas não funcionam nada com você mas sabe o que que funciona ter esse vídeo funciona eu conversar com vocês funciona eu falar da manobra X-Grind aí você chega na pista e já pensa assim ah caramba o cara lá estava falando da manobra X-Grind eu vou fazer então é isso esse vídeo é mais para um incentivo então como eu já falei junte todas essas dicas esse bate-papo e a sua força de vontade mande o seu primeiro Backside X-Grind eu vou mandar um para vocês verem o cachote está meio travadinho vai começar a chover mas essa manobra é muito segura olha é infalível pá infalível e lembrando uma coisa importantíssima importantíssima que eu não tenho dito nos vídeos de dica de manobra muita gente vem me pedindo assim Zamba e para entrar e para sair as posturas cara eu nunca tinha parado para explicar isso vamos fazer uma explicação bem básica a patinação não é joelho flexionado e peito para frente você tem que patinar joelho flexionado e peito para frente o tempo inteiro joelho flexionado e peito para frente então quando você vai encaixar um Grind você já tem que um peito um pouco abaixado e joelho flexionado muitas pessoas chega se abaixa tudo e aí pula cara isso faz com que você perca força não é olha só minha postura para encaixar o X-Grind patinação joelho flexionado peito para frente e aterrissagem vocês viram que eu aterrissei aterrissei joelho flexionado e peito para frente é sempre assim porque se der alguma zica na sua aterrissagem e você tiver com o joelho flexionado e peito para frente o máximo que vai acontecer é você sentar porque você vai estar muito embaixo do chão não embaixo do chão vocês entenderam você vai estar perto do solo então uma dica que eu tenho para dar para vocês nas saídas das manobras é nunca cair duro nunca cair de outra maneira que não seja na postura da patinação por isso que eu digo patinação o tempo inteiro olha só joelho flexionado peito para frente joelho flexionado peito para frente estou patinando rampei joelho flexionado joelho flexionado peito para frente joelho flexionado peito para frente joelho flexionado peito para frente e aí eu caí de costas mas eu mantive a mesma postura e é isso gostou do vídeo curta compartilha para os amigos vamos expandir muito mais o patins street estamos chegando a 10 mil inscritos falta muito pouco para a grande premiação dos fãs então procura aqui no canal vou deixar na descrição do vídeo promo 10k assiste lá e entenda como fazer para participar e as pessoas novas no canal sejam muito bem vindas até o próximo vídeo Música Música Música